Olá pessoal, tudo bem? Vídeo rápido aqui para mostrar como converter o banco de dados de long para wide e de wide para long aqui no Jamovi. Essa transformação, essa transposição do banco de dados é muito útil quando a gente for usar modelos generalizados, sobretudo para medidas repetidas, a saber, o GE e o GMM. Então, aqui no Jamovi, aqui no módulos, a gente tem que instalar um pacotinho. Aqui, na livraria do Jamovi, nas opções, que é o reshape, o jreshape. Então, ele está aqui na lista, aqui ó, de reshape, tá vendo? Então, aqui você tem que instalar esse pacote e ele vai aparecer nesse botão data, aqui ó. Então, tem o reshape, wide to long, então o banco wide é o banco que as colunas das medidas repetidas ficam em colunas separadas e o banco long é quando você coloca uma variável de tempo e aí uma única variável com todas as medidas repetidas. Eu tenho aqui um banco de dados em que eu tenho uma variável que aparece cinco vezes, né? E eu tenho uma outra variável que também aparece cinco vezes. Então, eu tenho a medida TG e WG, tá? Então, primeiro, esse banco aqui está no formato long, desculpa, no formato wide. Está no formato wide porque cada tempo é uma coluna diferente e eu quero converter esse banco de dados para o formato long para poder fazer, por exemplo, um GE, um GMM. Do jeito que está aqui, eu só consigo fazer a nova de medidas repetidas. Então, eu entro aqui em data, coloco aqui é wide to long e aí ele vai abrir as opções, ó. Se você colocar no básico, você só vai conseguir converter uma variável. Então, você coloca TG0, 1, 2, 3 e 4, ó. Veja que aqui do lado, ele já vai mostrar a cara do banco, ó. Você vai ter aqui a identificação do sujeito, né? O indivíduo 1, ele aparece cinco vezes, o nome da variável, né? TG0 até TG4 e o valor, tá? Aí você pode trocar aqui o nome, por exemplo, de Y para TG, né? E se você quiser trocar aqui o índex, você pode chamar de tempo, por exemplo, se você quiser, tá? E aí quando você apertar o reshape, ele vai fazer um banco de dados desse jeitinho aqui, tá? Só que aqui no caso eu tenho duas variáveis, né? Eu não tenho só uma. Então, você pode ir no advanced. Entrando aqui no advanced, você vai nomear a primeira variável, então seria o TG. E aí aqui eu coloco as minhas cinco variáveis, tá? Aí eu peço para adicionar uma nova variável, clico aqui, né? Aqui eu coloco o WG. E vou colocar também mais as outras cinco variáveis, né? Os cinco tempos. E aí ele vai montar para mim, ó, o banco de dados TG e WG. O índex, né? Que eu posso chamar de tempo. Se eu quiser também. Ele já troca para o tempo, tem identificação do sujeito, tudo bonitinho, né? E a variável idade e sexo, como eu não quero modificá-las, né? Porque ela só aparece uma vez, eu coloco aqui idade e sexo, né? Age and gender. E aí, ó, esse vai ser o layout do banco, né? Se para mim eu estiver satisfeito com o banco e tal, é só apertar aqui embaixo o reshape. E aí ele vai gerar para mim um banco de dados, aqui novo. Ele vai abrir um novo, já ouvi, com um banco de dados convertido, ó. Veja só. Ele já está aqui no formato long, né? Então eu tenho uma variável de tempo, uma variável de identificação das pessoas e a variável TG e WG, tá? Agora imagina que eu tenho o banco de dados nesse formato, no formato long. E eu quero converter para o wide. Tranquilo. É só entrar aqui, long to wide, fazer o caminho contrário. Então o que eu quero converter para colunas? É a variável TG e WG. Qual é a variável index? Qual é a variável que codifica os indivíduos? Seria o tempo. E a variável de identificação da pessoa, que é o ID. E aí a idade e o sexo não se alteram. E aí você vê que ele já monta. Ele vai montar o banco de dados aqui, já com o formato aqui. Você já vê que ele vê o preview, né? Vê se está tudo certo. E aí é só apertar o reshape. Aqui. Ele vai gerar um novo banco de dados, né? Novamente. Já com o dado convertido. E aí se você olhar, o banco está parecido com o banco anterior. Só que ele só nomeou aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu voltei no banco de dados anterior agora. Então esse vídeo serviu para mostrar como fazer essa conversão do banco de dados. Caso você queira usar a nova de medidas repetidas. Aqui no caso do banco wide. Ou fazer GE e GMM no banco long. Tudo bem, gente? Então obrigado pelo tempo de vocês. E é isso aí. Até mais.